Música Dando início aí o Campeonato Municipal de Futebol de Campo da edição 2019 aqui em Cantagalo Romero Ecar versus Paraíba Futebol Clube Dando início aí assim esse campeonato na edição 2019 Música 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 Oh, paraíba Oh, neguinho, toca de bola aí Oh, neguinho, pegou Perú Vamos lá Vocês já conhecem? Vocês já conhecem meu estilo de jogo Só deixar os gols que vão trabalhar Bola no ar, você sabe que se jogar bola, você vai ganhar gol Se jogar em rosado, ganhou Você tem campo, ele tem bola Pode escolher Bola, campo é seu Bola Você olha Aqui Ei, vamos lá Pertinho de você, tampou Valeu, fugiu, Roberto Nossa E aí 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 Parquecido! Chega a camisa! Parqueiro, bacana! Parqueiro, bacana! Vai lá de cá, lá de cá! Carego! Caraca aqui! Costa, Will! Passa aí! Caraca 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 aí!